O ingresso da polícia se deu em 1996, onde eu passei pouco tempo, na verdade, 4 anos após o exercício da atividade, eu sofri um acidente e em consequência disso a aposentadoria veio. Mas eu já era funcionário público federal e o ingresso da polícia, conforme eu já falei anteriormente, se deu em 1996, mas já tinha alguns anos de atividade no Ministério do Interior, lá em Brasília mesmo. Ô Zé, como é que foi a adaptação?